olá pessoal seja bem vindos ao canal militar super mão na obra olha aí ó esqueci de colocar a mangueira o eletroduto né é na cinta ou na viga como muitos falam né é da casa que estou construindo até a casa que já está construída no fundo e agora o que fazer bem olha aí ó a idéia de colocar o eletroduto já no furo do tijolo a gente já usava em algumas obras é mais esse tipo aí ó a idéia partiu a de vinde quem da proprietária da casa que estou construindo a gente fez aquela cinta de concreto deveríamos ter deixado a mangueira já dentro do concreto esquecemos né construção civil é assim mesmo né principalmente quando se tem um projeto na mão a gente esquece de algumas etapas né mas tudo bem a dona da obra a nossa amiga tatiane chegou na obra e já solucionou o problema mangueira dentro do tijolo olha então vai ser bem prático colocar aquela mangueira não vamos quebrar a fileira que está colocando em cima da cinta a gente está colocando o eletroduto é no bom né a gente chama bom tijolo não sei se chama aí pra cima bom está colocando em todinho os gols tijolão e depois é só colocar a massa por debaixo deles sem precisar rejuntar né vamos deixar eles coladinho no outro que é uma fileira somente na parte de cima e então essa esse eletroduto ali vai chegar até a parte dos fundos na casa que já existia né olha eu tô apontando ali porque porque eu esqueci esqueci de colocar a mangueira dentro do concreto depois estava tudo concretado que eu percebi cadê a mangueira da da elétrica aí já era tarde e aí é uma que tem né algumas idéias cheguei a cogitar colocar um eletroduto é por fora da parede ali é uma tubulação é também cogitei a possibilidade de fazer uma tubulação subterrânea que sempre corre o risco de umidade né principalmente numa uma elétrica e justamente na hora que nós estávamos ali batutando é com sol na cabeça a 40 graus né já não estávamos raciocinando muito direito chegou a tatiane é para solucionar o problema nosso então está conseguindo agora colocar aquela fileira para regularizar essa parte da elétrica ali no canto onde tem aquela mangueira ali eletroduto ali está saindo de uma polegada e o outro ali está colocando de três quartos ali ali no canto vai ter uma caixinha de passagem para levar a elétrica a corrente lá para casa dos fundos então o rejuntamento do tijolo pessoal não precisa fazer como já falei né é só encostar um outro ali é fazer um chapisco bem forte a massa na verdade já está bem forte em cima da aquela cinta ali ó então é somente uma fileira ali pra resguardar o eletroduto e possivelmente a gente colocar uma ou duas caixinhas 4x2 embutida ali depois né pra colocar algumas arandelas ou as famosas tartarugas que o pessoal chama né como a iluminação lateral ali no muro ou não não depende muito né vamos ver depois mas o problema está solucionado né resolvemos já o problema ali e essa é uma parte que estava faltando justamente para a gente terminar a parte elétrica dessa residência para levar lá para outra casa que já existia no fundo olha aí ó eletroduto essa técnica aí na verdade a gente já usou né nas paredes quando a parede está construída a gente quebra o rejuntamento do tijolo né e vai quebrando de longe longe vai passando a mangueira no furo ali ou no gomo do tijolo mas dessa maneira olha a caixinha de passagem mas dessa maneira aí a gente ainda não tinha feito então mais uma vez obrigado aí para a proprietária tatiane né e o marcos também né o marcão tava lá dando também uma sugestão então a gente agradece muito eles é por ter resolvido o problema o problema que foi ocasionado por uma falha técnica tá bom pessoal um grande abraço a todos até nosso próximo encontro se Deus quiser valeu E aí 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 E aí